Mais uma vez, lamentável, é lamentável, e olha, o que eu vou falar aqui, o que eu vou falar aqui, pode me complicar, mas é o que eu vejo, é o que eu acho, é o que eu penso, e eu quero saber muito a sua opinião, tá certo? Bom, família, sejam sempre todos bem-vindos aí, tá? Mais um vídeo do canal, primeiro vídeo dessa sexta, já peço para que deixe aquele like, tá? Para fortalecer, quero desejar uma excelente sexta a todos, deixe já um excelente final de semana, tá bom? Deixa aquele like, não esquece, seu like ajuda demais, já se inscreva, tá? Não esquece, caso ainda não seja inscrito, se inscreva aí embaixo, que é totalmente gratuito, e ative o sininho das notificações, em todas as notificações, para você não perder nada, e também peço para você que puder, e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma da oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, tá certo? Bom, quero saber primeiramente, o que você achou do jogo? Em primeiro lugar, o que você achou da partida de ontem do Palmeiras? Comenta aqui embaixo. Ah, já ia me esquecendo, deixa eu mandar um abraço aqui, para o meu parceiro, Manuel Vitorino, tamo junto, meu parceiro, ele que pediu no vídeo de ontem, né? Para eu mandar um salve aí para ele, Manuel Vitorino, lá da Bahia, um salve para você, grande abraço, tamo junto, viu? Obrigado aí, por nos acompanhar, um abração aí para todo o povo da Bahia, ô povo maravilhoso, terra maravilhosa, aliás, todo esse Brasilzão afora aí, né? Queria agradecer demais aí, tá? De onde todos me acompanham, né, rapaziada aí, sempre fortalecendo o canal desse Brasil, do mundo inteiro, fechou? Família, ao meu ver aí, o Everton Gomes e Murilo foram os melhores da partida de ontem, o Palmeiras que não fez um bom jogo, aliás, a gente que não vem conseguindo jogar faz um tempo, hein? Claro, bomboneira, Boca Juniors muito pressionado, eles vieram para cima, acho que o Palmeiras sentiu um pouquinho também, o Abel fez uma mudança ali na forma da equipe jogar, o Palmeiras esperou muito o Boca Juniors, não tivemos aquela marcação na saída de bola, ele mudou também o Arthur, né, a formação ele mudou também, a gente via muito o Arthur pelo lado direito e o Rony mais centralizado caindo pelo lado esquerdo, o Veiga mais centralizado, o Mike ficando um pouco mais com o Marcos Rocha, aí o Boca não esperava que o Palmeiras viesse dessa maneira, tanto que o Palmeiras começou até bem ali, uns primeiros 5, 10 minutos, tivemos uma chance do Arthur, achei que ele foi meio displicente, faltou concentração, né, não só para o Arthur, aliás, faltou concentração para o time todo, mas naquele lance ali, para o time todo não, casos à parte aí, né, Gomes, o Everton e Murilo, para mim, foram os melhores, o resto parece que faltou um pouquinho de concentração, né, muitos erros de passe, e volto a falar aqui do Arthur no lance lá da finalização, era só levantar a cabeça e meter no outro canto, mas enfim, pelo jogo, rapaziada, pelo jogo, péssimo, né, jogo do Palmeiras foi, olha, deixou muito a desejar, tá, mas pelo resultado foi bom para a gente decidir em casa, e eu quero falar algumas coisas, né, além dessa partida aí, porque vamos decidir no Allianz, apoio da nossa torcida, a gente sabe como que os caras vão vir, a gente sabe como que eles vão vir, e o juiz caseiro ontem, nossa senhora, várias faltas que era para ele dar para o Palmeiras, não dava, é, e é isso, no jogo inteiro, acho que você também, daí de onde você estava acompanhando, você também estava falando, ele não vai dar falta, levanta e tal, não sei o que, muitos erros de passe, Gabriel Menino achei, né, displicente no jogo, alguns jogadores ali também, errando alguns passes bestas, né, tivemos uma chance ali com o Arthur, e no segundo tempo, acho que dois chutes a gol do Veiga, não pressionamos o gol do Boca, né, eles tiveram um gol anulado, eles vieram para cima, então assim, pelo jogo que a gente fez, até foi um bom resultado, né, pelo que a gente não apresentou, foi um bom resultado para definir em casa, aí eu queria entender algumas coisas, porque o Abel, acho que ele, né, ontem ele pistolou na coletiva, foi muito agressivo com os jornalistas, né, debatendo ali com os caras, me lembrou até um pouco, coletiva do Vanderlei Luxemburgo, né, no Corinthians, querendo, pô, querendo discutir com o jornalista, só responde, pô, só responde ali, né, a pergunta, ele principalmente, pergunta do Paulo Massini, falando, ah, se o Dudu estiver pronto no próximo jogo, eu vou ver, eu coloco ele, quem que você coloca, me ajuda a escalar, é só uma pergunta, Abel, calma, é só uma pergunta, tá, o Abel reclamou muito da falta de opção, né, ele estava muito irritado, ele reclamou dos poucos recursos aí, falou da falta do Dudu, falta de opções, mas isso é uma escolha sua também, Abel, isso é uma escolha sua, isso que eu não consigo entender, você fala, não, prefiro um elenco mais enxuto e tal, não sei o que, tem as contusões, tem as perdas, e é isso que acontece, ah, o que eu vou fazer, vou colocar um moleque de 17 anos em campo, então pra que levou? Aí ele fala, é, porque é o que eu tenho, né, porque é o que eu tenho, o Henrique, por exemplo, colocou o Henrique faltando um minuto pra acabar o jogo, né, então algumas coisas, às vezes, a gente não entende, e por escolha sua, Abel, por escolha sua, um elenco curto, quer trabalhar com jovens, né, a gente critica a diretoria, mas você tem uma parcelinha de culpa aí também, eu acredito muito no seu trabalho, acredito nos jogadores, vamos conseguir essa classificação, tá, mas eu acho que não precisa atacar tanto assim, pô, principalmente, Paulo Massini, a rapaziada que estava lá, né, é difícil pra trabalhar lá na Argentina, a gente sabe, pra jogar lá na Argentina, é, você, Abel, falou que queria sentir, como é que era jogar na bomboneira, como é que era atuar lá, não é fácil, pra trabalhar também não é fácil, pra rapaziada, né, então eu acho que você atacou ali, não achei necessário, tá, e eu espero aí um verdão que tenha sua postura mudada, né, pra próxima quinta-feira, e acredito que a gente vai reverter, né, vai reverter não, vai passar, tá, seja no tempo normal, seja nos pênaltis, vamos passar do Boca Juniors, porque eu confio em você, Abel, confio nos jogadores e confio na nossa sociedade esportiva Palmeiras, confio na torcida também, que tenho certeza que não vai parar de cantar um segundo, né, mas acho que não precisa, Abel, umas respostas ríspidas ali, ainda mais jornalistas que a gente sabe que é palmeirense, tem uns que não, tem uns que respondam, que perguntam na maldade, que são corintianos, são paulinos, né, uns que dão umas cutucadas na maldade, mas perguntas ali do Massini, outras questões ali de alguns repórteres, eu não achei que era pra tudo isso, né, mas enfim, tá, vamos aí, é, aguardar essa próxima partida ansiosamente, porque, de verdade, gente, eu penso, tá, tô pensando 24 horas aí nessa classificação, se Deus quiser, vamos consegui-la, né, é, bom, deixa eu dar sequência aqui, porque, inclusive, tá, gente, ele comunicou à diretoria, o Abel comunicou à diretoria que não encontrou dentro do elenco um substituto ideal para o Dudu, e ele pediu aí pra diretoria que contrate um reforço à altura do Camisa 7 para a próxima temporada, então eu espero que a diretoria aí, né, é, aceite, né, atenda o pedido do Abel e entregue aí um reforço à altura, né, do nosso Baixola aí pra próxima temporada, porque realmente a gente não tem ninguém, gente, a gente não tem ninguém ali, vamos com o que temos, né, força da torcida, força da camisa, trabalho do Abel, trabalho dos jogadores, eu confio na rapaziada, tá, e seremos, se Deus quiser. Bom, após o jogo de ontem aí, o goleiro Sérgio Romero do Boca reclamou aí do gramado sintético e cutucou mais uma vez o Palmeiras, é, os caras estão muito incomodados, falou que, é, como é que pode no futebol de hoje um clube jogar num gramado sintético e a FIFA e a Comebol permitirem isso, ou é gramado sintético 100% ou é natural, tem que rever isso e não sei o que, é, gramado sintético é pra hockey, não para futebol, ele falou, os caras estão falando muito, né, do gramado, será que eles já estão arrumando uma desculpa, caso sejam eliminados, se Deus quiser, vamos eliminar, e é aquilo, gente, eles vão vir retrancados, eles vão vir pra jogar por uma bola e empurrando pra levar pros pênaltis, hein, caso eles não consigam, né, só uma bola aí, tomara que não, tomara que o Palmeiras faça um grande resultado aqui na volta, né, pra exorcizar de vez aí esse fantasma desse Boca Juniors, né, então a gente sabe, a gente sabe como é que eles vão vir e vão ficar falando do gramado, então Palmeiras, foi pra correr nesse gramado aí, foi pra correr os caras, né, e vamos fazer um grande resultado? Bom, o Verdão aí que volta a campo no próximo domingo às seis e meia da tarde contra o Bragantino fora de casa, tá, gente, pelo Campeonato Brasileiro, e o Abel já confirmou o importante desfalque aí, Zé Rafael não joga, ele saiu com algumas dores e em seu lugar ele já confirmou aí o Fabinho, o Abel já confirmou o Fabinho, aliás, o Verdão aí que deverá ter algumas mudanças, né, poupando aí jogadores, o Abel deve poupar jogadores para a próxima quinta-feira, decisão aí contra o Boca Juniors, e rapaziada, mais uma vez aí, é lamentável, né, recebi muitos vídeos, várias, é, várias imagens circulando aí nas redes sociais, né, o que aconteceu ontem na Bomboneira, criança, criança imitando macaco, fazendo gestos, é, é, imitando macaco, torcedores do Boca Juniors, vários, 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 fazendo ali gestos racistas, né, criança, gente, lamentável, tem um vídeo de uma criança, de uma criança, acho que é um camarote lá, um, do, do, do Boca lá, naquela parte que é reta, né, que é uma, parece um prédio, o menino tá lá nas cadeiras junto com os adultos ali, imitando macaco para a torcida do Palmeiras, lamentável mais uma vez, e a Comebol não vai fazer nada, 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 a gente cansa de falar aqui, mas nada vai acontecer, sabe o que vai acontecer? A Comebol vai aplicar uma multa ao Boca Juniors e nada vai acontecer, torcedores colocando a palavra macaco no celular e mostrando para a torcida do Palmeiras, torcedores do Boca Juniors, né, lamentável, gente, lamentável mais uma vez, né, que a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar, e a Comebol, ela é conivente, ela é conivente, tá, eu quero só ver o que que vai acontecer, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, eles vão apenas, é, mutar lá o Boca Juniors e fica por isso mesmo, né, olha, de verdade eu queria falar mais do jogo, né, mas a gente tem que falar sobre isso, porque para eles vai ser mais um caso isolado, infelizmente, tá, e não é, e não é, muito triste isso, né, eu espero que o Boca seja punido sim, mas também eu espero que esses torcedores identificam, tem imagem, dá para identificar passo, que eles sejam então identificados, tá, e que eles paguem pelo que eles fizeram, mais uma vez, gente, a gente fala aqui, difícil acabar com isso, é, mas tem que ter punição, se não tiver punição, se continuar passando impune, né, nunca vamos ter aí uma diminuição ou até quem sabe um fim disso, será que isso um dia vai acabar? Lamentável, né, gente, eu nem vou colocar as imagens aqui, tá, imagens aí, olha, é, nossa senhora, é difícil, é difícil, bom, eu vou ficando por aqui, peço mais uma vez, para você deixar o like que chegou até aqui, comenta aí embaixo o que você achou do que a gente falou aí, quero saber muito a sua opinião, se inscreva, compartilha, mas tarde a gente volta com mais informações do Verdão, tamo junto, e avante palestra.